Toda segunda, no intervalo do Jornal do Almoço, você vê os resultados do Trilegal Tchê. E aqui, você vê os novos ganhadores, felizes da vida! Estação na hora, não sabia o que fazia, se corria eu gritava. Essa boa notícia, né? É muito, muita alegria. Falei pra tudo, claro. E nesta semana vai ter moto, carro e uma casa com um caminhão cheio de prêmios. Corra e garanta o seu! Trilegal Tchê, sua vida! Muito mais! Trilegal!